Salve pessoal, aqui quem fala é o Rick Marim, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez estamos aqui na série Pequeninos novamente, é, o último episódio foi tenebroso, a gente achou uma dungeon gigante, velho, uma família de creepers, a gente achou um monte de coisa tenebrosa, só que dessa vez eu vou estar mais preparado, por quê? Na última vez eu fui pego desprevenido, velho, foi desprevenido, porque eu não estava tão preparado de itens para isso, eu não sabia que ia encontrar tantos mobs assim, né, então agora a gente vai acabar com a raça deles, porque eu achei essa esmeralda chestplate que vai ajudar nós, e achei outra coisa, eu achei ametista, ametista é muito boa, vocês vão ver por quê, eu vou fazer aqui, ó, uns negócios loucos aqui, ó, stick, e olha também, Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa com isso, não, não dá, olha o que dá para fazer com a ametiste, uma espada de 15 de dano, muito, muito top, velho, muito top, sério, eu tenho os outros itens aqui sobrando, depois eu vou ver se alguém quer, e eu também achei a portal gun, é, eu não tinha, eu não sabia direito o que ela fazia, mas é, ela faz portal, velho, é isso aí mesmo, ela faz portais, velho, que bagulho doido, mano, por exemplo, ó, quer ver, ó, Eu entrar ali, eu vou sair do outro lado, ó, que bagulho louco, eu entrei ali e saí aqui, velho, mano, que top, eu dei muita sorte de achar aquilo no baú, muita sorte mesmo, velho, tá, então agora o que a gente vai fazer é destruir com tudo, velho, com tudo mesmo, a gente vai acabar com a raça dos mobs, E também tenho que pegar aquelas, aqueles dimas, né, que eu tinha que pegar, como eu morri lá embaixo, a última vez, né, então deve ser mais ou menos por ali, onde estão os itens, e eu vou, os itens, não, os dimas, né, os dimas, os dimas, tem que ser os dimas, porque eu quero dimas, eu sou bicho louco, tá, eu vou passar por aqui, meti o louco mesmo, tô nem aí, vamos ver o que tem, ali eu já fui, beleza, deixa eu ver aqui, ali tá trancado, Aqui tá trancado, então eu não devo ter ido, vou trampar com pedra pra saber que eu já passei por aqui, e aqui também vou trampar com pedra do outro lado, eita, pega, eu sou pequeno, mas nem tanto, né, não tava conseguindo passar ali, deixa eu ver o que tem aqui, velho, vamos ver o que tem aqui, vamos explorar muito, mano, esse, esse, ai, caraca, vou até matar o bicho aqui antes de falar, nossa, é muito forte essa espada, agora sim, mano, o que eu ia falar aqui é engraçado, nem sei o que eu ia falar, mas, Mas o que eu ia falar mais ou menos, é que é muito top essa série, explorar os mapas, o mapa, velho, é muito top, é a melhor parte, velho, ficar explorando, eu gosto pra caramba, é matar bicho, agora dá pra matar, né, porque, sério, antes tava difícil, agora vai ser de boa, ó, ó, dois hits já era, mano, combo monstro, vou destruir ali o chão também, é, vamos ver aqui, eita, pega, vamos descer devagarzinho, vamos descer, ó, latest death foi ali, caraca, tô com medo, Tô com medo, tá tenebroso aqui, deixa eu ver se o brilho tá no máximo, vamos ver se o brilho tá no máximo, tá, tá no máximo o brilho, então vamos colocar umas tochas aqui, velho, pra ajudar a gente, né, andar, porque, mano, tá um, ai, meu Deus, tô com medo, tô ficando com medo desse lugar, meu Deus, tem um bicho ali, vai, 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 rebenta, 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 tá, 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 pronto, beleza, onde que foi o latest death? Mais pra baixo, mano, mais 20, nossa, ferrou, ferrou Bahia, 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 muito mob, Muito mob, velho, corre, 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 beleza, vamos atrair esse esqueleto aqui, nossa senhora, e matamos também, belezinha, agora sim, vamos ver o que tem aqui nesse baú, só cocô, só cocô, só tem cocô, opa, tem bicho ali, tem bicho ali, meu Deus do céu, mata esse bicho, caraca, velho, tá difícil, hum, aqui também, só cocô, tem um creeper, morre, 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 não dá nem tempo de eles fazer nada, ó, tem que ser assim, tem que ser assim, não dá nem tempo, Vamos ver se eu consigo, nossa, ferrou, ferrou Bahia, ferrou Bahia, ferrou Bahia, vou ter que me trancar, vou ter que me trancar em algum lugar, pra recuperar a vida, vou ter que recuperar a vida, meu Deus do céu, meu Deus do céu, pronto, pronto, ai, tem um esqueleto, tem um esqueleto, Jesus, quase que eu fui pro brejo, quase que eu fui pro brejo, vou me curar com essa poção aqui, beleza, e vou comer a comidinha, onde que tá a minha comida? Ali, beleza, nossa, que susto, mano, que susto, achei que ia morrer, tá, deixa eu fazer um esquema louco aqui, eu vou passar por aqui, tranquilo, certo, vou fazer um bagulho, mano, monstro agora, sério, bagulho muito top, vocês vão entender agora, ó, vou clicar nesse lugar aqui, certo, ah não, mano, sério que você vai me atrapalhar desse jeito, seu arqueiro maldito? Você vai me atrapalhar desse jeito? Então toma, ai, toma nada, mano, tá forte, tá forte, nossa, um zumbi que rei, mano, nossa, tá cheio de zumbi forte aqui, véi, você é louco, eu sou pequenininho, gente, ó, ó o bagulho louco que eu vou fazer, galera, olha o bagulho louco que eu vou fazer, e eu vou fazer um outro portal aqui, mais ou menos, acho, aí se eu quiser, ó, eu passo por aqui, eu volto lá, e volto pra cá, mano, nervoso, né, ó, beleza, aí, pelo menos eu já passo daquela área de mob, mano, que aquela área ali tá chata, nossa, tem bicho me batendo atrás, tem bicho me batendo atrás, vou me trancar, vou me trancar, vou me trancar, beleza, certo, me tranquei, mano, me tranquei, tive que, vou ter que recuperar essa vida, tá muito difícil, eu vou cavar pra baixo, véi, sério, eu vou cavar pra baixo, tá muito tenso, tá tenebroso, mano, certo, já acabei pra baixo, e agora, acho que eu vou achar mais ou menos onde estavam os Dima, Eu sei que acho que Dima não é tão bom aqui nesse modo e tudo mais, mas, ah, é melhor eu pegar, né, melhor pegar do que não pegar, certo, deixa eu pegar umas tochas também, hum, deixa eu substituir isso aqui, esses sticks, certo, beleza, eu não tenho, é, espaço pra pegar esses ferros, acho que ferro também é muito ruim, acho que não vai compensar, mas como eu tenho esses iron, não sei o que lá ali, aquelas, aquelas bagulhas de ferro ali, Eu já jogo fora tudo e GG, beleza, tem muito móvel aqui embaixo, vocês estão ouvindo, né, vocês estão ouvindo mais do que eu, caraca, que bagulho tenebroso, mano, vamos descer, desce, 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 mais rápido que der, pra gente conseguir pegar os itens nervosos, ali ó, morri ali na frente, eu morri bem aqui, mano, bem aqui, opa, 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 fiz caquinha, cliquei pra portal gun, cliquei pra portal gun, mas vai sair lá em cima, Nossa, não fiz caquinha não, vai ser muito bom, eu já sabia que ia ter monstro pra caramba aqui, velho, tinha certeza, tinha certeza, ainda bem que eu vim preparado, ainda bem que eu vim preparado, olha quanta coisa que tem ali, velho, de item, mas nenhuma bota, né, não tem nenhuma bota pra mim, caraca, só porque eu precisava, beleza, vamos passar aqui direto, hum, não, 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 tem mais, mais bicho, mais bicho, velho, olhei pro lugar errado, cava, cava tudo aqui e passa voando, velho, Jesus amado, vai tá difícil essa vida, tá difícil essa vida aqui, juro por Deus, nossa, cliquei errado de novo, a portal gun é que eu geralmente acostumo deixar a espada no 1, deixa eu colocar essa portal gun aqui, se for pra pegar a espada, que eu peguei a espada errada, pelo menos, certo, achei os dima, lá na frente, beleza, pulei de cabeça, certo, vamos ver se não tem bicho aqui, né, ficar espertinho, vamos cavar, pegar todos os minérios que a gente puder, todos os minérios que der, vou pegar tudão, 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 nossa, já tem dima aqui, nervoso, 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 nossa, tem minério pra caramba, velho, que é isso, Jesus amado, tem dima pra caramba também, nossa, tá cheio de formiga, tá cheio de formiga, bate, bate, coma, 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 Jesus ia me lascar, agora eu ia me lascar, vocês viram, né, vocês iam ver eu morrer ao vivo aqui, deixa eu tacar alguma coisa fora, porque, vou te falar, vou te falar, o bagulho tá louco, mano, ah, esse item aqui, acho que eu vou jogar fora, mano, sério, esse aqui, ó, vou jogar fora, não serve pra nada, tô quase jogando esses discos fora, mas é porque eu quero fazer uma coleção, vou jogar o açúcar, açúcar é o mais bostinha de todos, beleza, pega tudo isso aqui já, e já quebra tudo também, vamos quebrar e pegar o máximo de minérios que a gente conseguir, esse vai ser o episódio mais rico da minha vida, vou ostentar no minério, velho, tô nem vendo, vou ostentar demais, olha, esmeralda, que se dá, né, vou pegar tudo, de tudo um pouco, eu não sei o que dá pra fazer ainda direito nesse mote, então, tem que estar preparado, pegando tudo que der, velho, tudo que der, beleza, esse negócio vermelho aqui, já peguei também, eu não sei o que é, vocês têm que me ajudar, galera, vocês têm que comentar aí o que eu tenho que fazer nessa série aqui, porque é muita coisa nova pra mim, muita coisa nova, beleza, um asset stones, também, mais dima, mano, eita pega, velho, o bagulho tá louco, sem maldade, eu acho que eu vou fazer uma bota de diamante, sério, uma bota e acho que se pá um elmo também, será que dá pra fazer aqui? Eu nunca tentei fazer bota ali, ah, não dá, beleza, não dá nada, tem que tentar de tudo, né, às vezes esses mods é tudo louco, mano, dá pra fazer umas coisas diferentes, não sei, tá, coloca aqui, e vamos fazer uma bota, a bota a gente tá precisando bastante, mano, pra completar os nossos itenzinhos aqui, beleza, aqui, vamos ver se vale a pena, será que vale a pena fazer um elmo de dima? Acho que não vale a pena, velho, acho que não vai valer a pena, vamos continuar com essa picareta aqui, porque ela tá boa, velho, ela é encantada e tudo mais, tenho mais dinamite aqui, nossa, mais e mais dinamite, mano, muita dinamite, isso é muito bom, eu tô precisando de muita dinamite, porque eu vou trollar alguém, velho, eu só não sei quem, ela tem que ver, opa, filha da mãe, que isso, Jesus, o Creeper estourou do lado da dinamite e eu fui trollado ao vivo, vocês viram isso? Eu fui trollado ao vivo, velho, que cocô, que cocô, sério, meu Deus, deixa eu pular aqui naquele lugar aqui, beleza, hum, aqui não vai dar não, hein, aqui não vai dar, é, me lasquei, achei que ia dar certo, mas vai dar mais ou menos, vai dar mais ou menos certo, vou já cair de cabeça também ali embaixo, vou fazer um túnel aqui, fazer um túnelzinho pra conseguir já nascer no lugar certo, já nascer não, cair no lugar certo, na verdade, vou ter que cavar 40 blocos, é bastante coisa, 30 blocos, né, 1, 2, 3, ó lá, tá diminuindo já, eita, eita, já tô ficando com medo, nossa, ferrou, eu vou, ah, vou aí mesmo, tô nem aí, aqui mesmo, sou loucão, vou cavar até esse negócio de ferro aqui, ó, não paro por nada, deixa eu ver se tem um negócio aqui só um item bom ou não tem item bom, não tem item bom, ai, caramba, deu ruim, mata bicho louco, tá, cadê a lei TSDF que eu perdi, tá aqui embaixo, 15 metros, beleza, já achei mais gima, já caiu, opa, opa, não, 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 meu Deus do céu, eu vou acabar morrendo novamente, nossa, vou mesmo, vou mesmo, vou mesmo, é, mob, mob, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá impossível, tá impossível, tem muito mob, eu achei que eu tava preparado, mas é muito, eu vou ter que buscar no próximo episódio a melhor armadura de todas, eu vou ter que buscar a melhor de todas as armaduras, vocês vão ver, eu vou ter que meter o louco, não vai ter jeito, não vai ter como, vou pular aqui, beleza, certo, tô com pouca vida, mas acho que vai dar pra, vai dar pra recuperar até chegar lá embaixo, acho que dá, tá de boa, vamos cavando, 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 hum, vamos ver se dá pra pular aqui sem tomar dano, vamos ver se, aqui dá, hum, aqui já não sei, Ai, não, 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 vou ter que pular, 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 Jesus Cristo, Jesus Cristo, tô com medo, tô com medo, tô com medo, vou acabar morrendo aqui, vou ter que acabar morrendo de novo, não, não, não vou morrer não, não vou morrer não, vou ficar na paredinha aqui, vou ficar na paredinha, vou ficar na paredinha, não, não, não fiquei na paredinha, fiquei preso, Jesus, Jesus, me tranca, me tranca, Jesus Cristo, nossa, me tranquei, velho, mano, o que que é isso, velho, é mob demais, mano, é mob demais isso aqui, é um desespero, Absoluto Desespero absoluto, mano Sério, eu tô muito Em choque, minha vida não recupera, mano Não recupera Deixa eu ver o que dá pra usar aqui Não vou usar isso, não vou gastar isso Não posso gastar isso aqui Acho que minha vida já tá boa o suficiente Eu só não lembro onde que eu morri ali Tem muito mob aqui, mano Então, o que eu vou fazer? Eu vou cavar pra baixo Eu vou cavar pra baixo, não dá Sério, galera, tá absurdo, mano Essa série, tá muito top Top, tá muito top Eu gosto muito desse negócio de mob E foge e morre Sabe? Tem que ser desafio, velho Porque é assim que a gente aprende É morrendo, é aprendendo morrendo, velho Não tem como, não é não na vida real Na vida real não aprende morrendo, não Na vida real você aprende Ai, você aprende só se ferrando também Mas não morrendo E mata, e comba Nossa, formiguinha pra todo lado Formiguinha, mata formiguinha Eita, pega Várias formigas, velho Vou matar com essa espada aqui, ó Pra não gastar da outra O cara economiza até nisso Não vou poder economizar, não Que bagulho que começou a ficar louco aqui Essas formigas atrás de mim Mata, 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 mata Beleza, tamo conseguindo bastante minério Pelo menos, velho Mas a gente vai conseguir mais ainda agora Porque agora, acho que Acho que agora ficou bom O negócio de mob Já ficou no ponto certo Não vai ter muito mob agora Ele vai ter alguns, óbvio, né Não tem como Mas já taco na lava ali Aí já se ferra Pra não acontecer comigo também isso Que eu fiz com ele Já sabe, né Tampa Tampa a lava e faz Proteção Na que é muito grande Porque daí Pelo menos, né Eu não vou gastar Muito tempo Tampando toda essa lava Só faço uma paredinha E fico em volta Se o mob me der um Knockback Eu caio Perto ali do bloco E não morro, mano É, aí, ó Ai, caramba Que isso Bate em mim não, filho Eu vou morrer Nossa, tá vindo mais mob, mano Não para de vir mob Esse Nossa, que isso, mano Já toma Nossa, vou combar muito Vou combar muito esse aqui Vou combar muito Toma, toma, toma Nossa, eles não vão nem relar em mim direito Se relar vai ser um hit Vai ser um hit em mim só Um hit Nossa, deu dois, mano Um de cada Agora tem que matar Tem que matar Ai, três hits Filha da mãe Lazarento, velho Acabei me lascando um pouco ali na vida Beleza Diamante Diamante de novo Jesus Estamos ficando muito rico Ficamos milionários nesse episódio aqui Sem maldade Mano Você é louco Olha, mais coisas, velho É coisa demais É coisa demais É coisa demais É tipo, não acaba É item que não acaba, mano E vamos tampar essa lava aqui Porque eu estou achando que tem item bom Esse item aqui eu não conheço Mas deve ser item bom Então, né A gente tampa tudo a lava que der Para não acabar se ferrando Quebra aqui também Beleza Nossa, mano Esse item é bom, acho Qual que é mesmo esse item? É ametiste, velho É ametiste, velho Eu vou fazer uma armadura de ametiste Esse pá Vou Esse pá vai valer a pena Esse pá vai compensar Beleza Eu não sei que bloco é esse Eu vou deixar para trás Mais ametiste Jesus amado É, mano Vou dar uma pesquisada Que dá para fazer com esse ametiste Aí depois E no próximo episódio Eu vou ficar mais forte Do que nunca Aí os mobs vão Vão ver o que é bom para tosse Aí eles vão chorar para nós Vão chorar mesmo É, isso aí A gente é PVP zero, filho A gente não pode morrer para mob, não Nossa Deixa eu botar um negócio aqui Porque vocês estão ligados, né A chance de a morte chegar É alta Beleza Cabe isso aqui Porque eu não sei o que é também Nada eu sei o que é, tá ligado Nada, não sei nada Porque eu sou novo nisso aqui Nesse mod Beleza Vamos fazer uma proteção aqui Né Uma pontezinha Hum O que tem aqui em cima Não tem mais nada, velho A gente praticamente limpou os minérios É que eu não conheço todos os minérios, tá ligado Mas eu vou ver o que cada um O quão cada um é bom, né Para eu conseguir pegar os melhores no próximo episódio Vou comer já uma carne também Come, come, come E quero que vocês comentem aí Quem tá assistindo até o fim, né Tá assistindo até agora Que já tá no finzinho Comentem se vocês gostam de episódios mais longos ou curtos Porque eu fiz muito episódio de 10, 12 minutos E aí o pessoal fala Ah, faz episódio maior e tudo mais E aí, né Aí vocês estão ligados Aí eu fiz, né Porque vocês pedem Aí eu faço Então é nóis, galera Se vocês não são inscritos no canal Se inscreve já Nossa, eu tô achando item pra caramba aqui E, mano Comenta aí o que vocês querem que eu faça Nos próximos episódios Porque isso é muito importante É muito importante, beleza E eu vou tacar um monte de item ruim aqui fora Porque eu acho que eu vou pegar mais minério em off, tá Então, tamo junto O último vídeo do episódio aí Do Pequeninos Tá aí também na tela Só clicar Até a próxima Valeu E não esquece do like Fui E aí E aí